Um homem de 52 anos que foi morto a tiros no bairro Santa Terezinha, 2 Gisele. Complemento, por favor, a informação. Pois é, Nico, deste homicídio de Coronel Fabriciano, da vítima Atila, de 52 anos, a polícia ainda procura por mais duas pessoas, um que fugiu do local e uma outra pessoa que foi vista entrando na casa com este suspeito, com um dos suspeitos de 23 anos, que foi preso pela polícia por suspeita de envolvimento e também por tráfico de drogas.